Com a palavra o deputado Carlos Jordi, IPL do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, mais um ataque de Lula às nossas instituições. Agora ele ataca a nossa instituição que promove a política monetária nacional e não só ataca o Banco Central, como ataca essa casa. Porque ao fazer os ataques que vem fazendo a autonomia do Banco Central, ele vem atacando as decisões que foram tomadas pela Câmara dos Deputados de deixar esse importante legado para o Brasil, que é um legado do governo Bolsonaro. Dar autonomia para o Banco Central fazer a política monetária de forma responsável, prudente. E essa autonomia, que foi um verdadeiro avanço e uma conquista do povo brasileiro, ela se deve, ela acontece para que nenhum governo, quaisquer governos que possam entrar, utilizem de maneira irresponsável, inconsequente e populista o Banco Central para fazer reduções da taxa de juros. A taxa de juros, ela não é uma variável que pode ser modificada. A bel prazer de um governante. O Banco Central, ele é um órgão, uma autarquia de Estado, não de governo. Taxa de juros, ela representa o preço do dinheiro. Por essa razão, não se pode fazer o que Dilma fez, e que foi uma das receitas também de sua quase bancarrota do Brasil, fazendo interferências na política monetária do Brasil. O que ele está fazendo, nós sabemos muito bem. Ele quer arrumar um culpado para tudo isso que está se desenhando para o Brasil. Inflação alta, desemprego. E ele sabe que é por isso que a taxa de juros está nesse valor. Ele não pode reduzir a taxa de juros, porque ele sabe que no futuro o que vai acontecer será mais inflação. Os juros estão ficando mais altos com as críticas que ele está fazendo ao Banco Central. é um irresponsável. Se Lula quer um responsável por todo esse frangalho econômico que está se desenhando, pela taxa de juros alta, que vai ficar mais alta ainda com essa insegurança que ele vem promovendo, ele tem que se olhar no espelho. Porque se está acontecendo isso com o Brasil, se deve a todas as medidas que ele vem anunciando. E também com o furo de teto de gastos, o anúncio do arcabouço fiscal que vai acabar via lei complementar. Tudo isso é culpa de Lula. E se tem um responsável por um colapso econômico que vai se desenhar, não é Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto é o melhor presidente do Banco Central, inclusive reconhecido internacionalmente. O que ele vem fazendo, atacando o presidente do Banco Central e atacando o Banco Central, é mais do que atacar as nossas instituições. É fazer com que percamos a credibilidade internacional, afugentemos os investidores e caminhemos para um governo Dilma 3.0. Lula, o responsável por todo frangalho é você, se olhe no espelho.